Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco, pela DOC TV, e hoje como convidado, o doutor Moacir Costa Rabelo, defensor público do Estado de Minas Gerais, dotado aqui na nossa cidade, na nossa comarca. Doutor Moacir, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho da trajetória do senhor, enquanto profissional, enquanto acadêmico, abordamos aí os desafios da Defensoria Pública, e agora a gente queria destacar para o nosso telespectador o papel do defensor perante a sociedade. Como é que deve ser essa relação? Para mim, o papel do defensor público perante a sociedade é de agente de transformação social. Eu costumo dizer que o defensor público, a obrigação dele é dar direitos a quem tem direitos. A função nossa, primordial, é garantir o acesso à justiça a todo e qualquer cidadão que comprove insuficiência de recurso. Então, nesses casos, o defensor público vai atuar tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial para garantir a essas pessoas o acesso a uma ordem jurídica justa, seja através do judiciário, seja de forma extrajudicial. Então, esse é o papel do defensor público, prestar orientação jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recurso, aquele cidadão que não tem condição de arcar com os honorários do advogado. Então, esse é o papel do defensor público. E hoje, em Caratinga, quais são os principais casos que são atendidos? Que a Defensoria está preparada e que se o telespectador, um cidadão, alguém que tenha interesse em procurar, ele pode ir lá para poder tentar resolver um desses problemas. Hoje, na comarca de Caratinga, nós somos quatro defensores públicos. Temos um defensor público que atua na área de família, um defensor público que atua na área cível, dois defensores públicos que atuam na área criminal e execução penal. Eu sou titular da primeira vara, atuo na área criminal. Mas, em razão do afastamento da colega ou de licença maternidade, eu tenho atuado nas duas varas. Então, qualquer assunto de natureza criminal, para o cidadão que comprove a hipossuficiência financeira, a Defensoria Pública vai assisti-lo. Assim como na área cível, na área de família. Divórcio, alimentos, guarda, todos esses tipos de ação, a Defensoria Pública está preparada para receber o cidadão. E é bom destacar essa questão da hipossuficiência, porque é a questão econômica. São as pessoas que não podem estar ali contatando um advogado, pagando uma custa processual. Às vezes, as pessoas têm problemas e acabam sendo impedidas de alguma forma de tentar solucionar, justamente porque não têm acesso à advocacia. Como é que essa relação com a OAB também? Essa questão do cidadão que necessita de um trabalho, ele tem algum tipo de desgaste com relação a esse posicionamento da Defensoria nos casos da gratuidade, com relação a algum advogado, por exemplo, um dativo ou um contratado. Há problemas nesse sentido, senhor? Não, não. A relação nossa aqui hoje na comarca é uma relação muito boa, de muita urbanidade. Então, nós nunca tivemos problema algum nesse sentido. O OAB é parceira nossa. Então, nós não temos nenhuma questão que tenha extrapolado, alguma discussão, nada disso. A gente não tem problema algum. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um papel fundamental também, porque acaba também os defensores sendo que ficam, de alguma forma, ligados a ela. Há essa obrigatoriedade? Como é que funciona? Até 2008, existia a obrigatoriedade do defensor público ser vinculado ao OAB. Eu, por exemplo, tenho a minha OAB ativa até hoje, apesar de ser impedido de exercer a advocacia. Mas, hoje não existe essa obrigatoriedade mais. Há entendimento de que, com a nomeação no cargo, você deixa de fazer parte dos quadros da OAB. Então, não existe essa vinculação entre defensor público e advogado hoje mais. Mas é bom que se diga que são parceiros das instituições importantes. Somos parceiros, duas instituições que comungam do mesmo entendimento, que têm o mesmo objetivo. A gente não procura, a hora nenhuma, distanciar da OAB, não. Da advocacia privada. Com relação, por exemplo, a gente em Gratina também tem o privilégio de ter uma faculdade no curso de Direito. E eu queria também destacar a parceria que existe. Eu tenho um convênio com a Defensoria Pública de Minas Gerais, que é para estágio. E a importância que é ter esse espaço também de aprendizado do nosso aluno. Como é que o senhor enxerga essa relação da Defensoria Pública, de uma instituição como essa, juntamente com uma faculdade de Direito, que tem ali o material humano, as pessoas ali que estão vocacionadas, muitas das vezes, para justamente atuar nessa área. Tem que andar junto também? Sem dúvida. A faculdade também é parceira nossa. É muito importante esse trabalho. Estagiário. Minha vida acadêmica toda, eu fui estagiário. Na época, eu fazia estágio no Tribunal de Justiça. Inclusive, o concurso que eu fiz durante a minha academia foi justamente em razão desse trabalho que eu desenvolvia no Fórum da Comarca. Então, o estágio foi extremamente proveitoso para mim nesse sentido. Porque na faculdade, você aprende a questão teórica, mas na Defensoria, ou em qualquer outro local que o aluno faça estágio, ele vai aprender a parte prática. Então, na Defensoria Pública, hoje, o estagiário pode atuar na área cível, de família, criminal e execução penal. E aqui na faculdade, a gente tem visto que cada vez mais o nosso aluno, no início do curso, está procurando o estágio. A gente está vendo eles já no Poder Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria, a gente tem alguns estagiários lá, nos escritórios, de modo geral, e a cada cidadão tem recebido, desde o início também, esses alunos estagiários que têm o papel de se preparar para o futuro. Porque a gente costuma falar com os alunos o seguinte, mesmo na academia, mesmo durante a faculdade, eles já prestam um serviço enorme para a sociedade, que é justamente se colocar na condição de aprendiz de uma profissão tão importante que é essa que procura levar o direito para a sociedade. Qual que seria, na sua opinião, Dr. Marci, o papel do direito, propriamente dito, na sociedade? O direito, toda vez que você tiver uma controvérsia, um conflito, em que houver duas partes com interesses distintos, o direito vai ser chamado a resolver aquela controvérsia. É o que a gente fala de lead. O que é lead? Lead seria um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Então, o objetivo do direito é, primeiramente, fazer com que as pessoas convivem em sociedade de maneira harmônica, seja de forma coercitiva, seja de forma pedagógica. Então, onde há sociedade, necessariamente, deve haver direitos. Por quê? Porque a sociedade necessita de regras para caminhar de uma maneira de... De uma maneira harmoniosa, né? E eu estou perguntando isso para o senhor, porque cada vez mais a gente está vendo nas ruas, nos programas de TV, muitas das vezes a sociedade fazendo justiça com as próprias mãos. E nós devemos confiar no direito. Porque o direito, ele é o espaço aonde a gente vai conseguir construir essa harmonia entre relações, muitas das vezes, conflituosas. O Poder Judiciário está ali para poder receber essas causas. E o Ministério Público, a Defensoria, a Advocacia, de um modo geral, está ali para poder representar essas pretensões e buscar uma solução que seja interessante para todos. E a gente não pode nunca abandonar o direito e desconfiar do direito. Porque a justiça só é alcançada através de uma formulação adequada entre essas instituições que acabam representando os interesses da sociedade. Antes da gente poder falar um pouquinho dos livros que o senhor trouxe aqui hoje, para poder ajudar os nossos alunos aí nos estudos, eu vou ter que pedir um breve intervalo também. O programa Direito em Foco volta já. Legenda Adriana Zanotto